Vai descendo na boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Você tem demência? Que loucura Fala aí seus lindos e lindas Seguinte pessoal, tamo aqui pra mais um vlog show Tamo aqui pra falar do canal, sobre os vídeos Vocês tão gostando bastante, eu tô vendo aqui né Eu tenho que falar né, eu tenho que chegar um dia pra me falar com vocês aqui Vocês tão gostando bastante do Rainbow Six Dorgas Eu coloquei Dorgas, não tem nada de Dorgas no vídeo né Nada de Dorgas, Dorgas é uma edição Nada a ver com isso assim, mas eu só coloquei o nome Dorgas Pra ficar uma série assim que o pessoal já sacar Que o vídeo já vai ser zoeiro, entendeu Então Dorgas é porque é zoeira, é zoeira, mas não tem nada assim Daquela coisa nada a ver, entendeu Mas é uma zoeirinha legal, que todo mundo gosta de ver E pelo feedback dá pra ver que a galera Tá curtindo bastante, então eu tô trazendo uma vez Só por semana mais ou menos, pra pessoal não enjoar E também durante a semana Eu posto um vídeo por dia Durante a semana eu solto uns vídeos normal mesmo assim Só jogando, mas editado Tá, editado assim Bem cortadinho, coisa assim E eu vou trazer mais vídeos sem facecam Tô vendo que sem facecam tá melhor que com facecam Com facecam eu jogo mal por causa da luz na minha cara Essa luz aqui fica na minha cara Aí me atrapalha ver o monitor direito Isso não é desculpa não, tá É porque eu jogo mal pra caralho mesmo E sem facecam eu consigo jogar de boa Porque eu vou apagar a luz aqui E fica de boa aqui dentro fechada Só eu e o monitor e mais nada, entendeu Tá, isso não é desculpa, tá Isso não é desculpa de jogador noob, não Não é desculpa de noob, eu sou noob mesmo Mas tem uma coisa que me deixa triste Eu não sei se eu tô jogando bem essa merda Ou se os caras que jogam comigo no time contra É um bosta São uns bostas Eu vou começar a ver o level dos caras Antes de começar a jogar com isso Que pelo amor de Deus, maluco Até o Rickzão comentou comigo ontem Quando a gente tava jogando Hoje é dia 24 que eu tô gravando Eu não sei se vou soltar hoje mesmo o vídeo Mas ontem o Rickzão comentou comigo Que eu pego cada cara pra jogar no time contra Que pelo amor de Deus, hein Mas é verdade Nada de mentira não, é verdade Tô com uma lista aqui que o boné fez, tá vendo Bom, esse vídeo que é mais pra perguntar a vocês Se vocês estão gostando dos vídeos normais Tanto normais quanto esse Dorgas aí que eu tô fazendo agora Que vai ser uma série que vai prolongar aqui Vambora ver até onde a galera vai curtir Dá um trabalho de editar Não dá trabalho aquele trabalhão pra editar O que dá trabalho pra fazer É criar aquele negócio pra ficar engraçado, entendeu Porque tipo assim, não fica... A gente começa do nada A gente pega as partes do nada E fica tentando pensar Fica tentando imaginar o que dá pra colocar ali O que dá pra fazer de zoeira naquela parada Pra ficar engraçado, entendeu Então dá mais trabalho pra editar ele Por causa disso A gente tem que ser mais ou menos criativo E... Pra ficar engraçado, entendeu Pra ficar engraçado e dar umas risadinhas de vez em quando E é por isso que ele demora mais pra... Eu demoro mais pra trazer ele Uma vez por semana Eu posso até passar mais uma semana Pra eu poder trazer ele Que é mais complicado de editar ele Informa a criatividade, né Apesar que eu não sou nem um pouco criativo Mas eu tento ser, eu tento ser Eu já gravei, a gente já gravou Tem uns sete vídeos aqui gravados Pra me editar o próximo Dorgas Eu acho que vai ser engraçado Porque eu já tô imaginando como vai ser a edição E tomara que vocês gostem Continuem apoiando com o like aí Porque tá fortalecendo bastante Não fortalecendo Mas me deixa Fortalecendo a minha Tipo assim Me deixa animado Me deixa mais animado Pra trazer mais, entendeu Então o like é mais por isso, né Por divulgação Nem nada Eu não sei pra que serve o like É por divulgação também Porque quando você dá um like Se você estiver vinculado com o seu Twitter O meu vídeo vai direto pro seu Twitter também Mas isso não importa muito Mas se vocês puderem ajudar A compartilhar o vídeo também Eu agradeço bastante Pra gente poder chegar um dia A quatro mil inscritos Depois cinco mil Depois bater dez mil Vinte mil Até por aí vai Um dia a gente vai ficar Grande Gente, a gente que eu falo É vocês e eu É vocês e eu É nós, tá É nós Nós vamos ficar grandes Vocês podem ter certeza Que eu não vou esquecer de vocês não Vocês que comentam É vocês que dão like aí Que eu tô acompanhando Que dá like Eu acompanho Se você também não me segue no Twitter Meu Twitter tá na descrição aí É uma forma melhor de interagir A gente pode conversar Eu sigo de volta Quando eu não sigo de volta É porque eu não mexi no Twitter Porque eu não mexi no Twitter É raro eu mexer no Twitter Mas o Facebook tá na descrição Meu Facebook pessoal Você pode me adicionar no Facebook aí Ou no Skype também Eu tô querendo voltar com a série Gravando com inscritos Só que dessa vez com o Rainbow Six Rainbow Six A gente entra na casual Zoa, 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 zoa E essa parada aí A gente joga só casual Tá, pelo amor de Deus Não vamos jogar ranqueada não Pra gente não perder Pra gente não perder minha patente Minha patente de ouro aqui Foi meio difícil chegar nela aqui Mas a gente tá chegando Rumo a Browse, Browse É, vai ser isso aí O que vocês acham Dessas ideias GTA a gente vai trazer de vez em quando Não vai ser direto Igual antes era Mas a gente traz um GTAzinho Pra diferenciar de vez em quando também Essas corridas novas aí Mas é essa parada aí O que vocês acham? Gravando com inscritos de volta Pra gente jogar umas casual aí De vez em quando eu entro assim Eu tiro um tempo pra jogar com vocês As casual show Pra gente zoar Pra gente tentar zoando mesmo Zoando a bagaça Já que a casual não perde nada Mas sem dar TK gente Pelo amor de Deus Eu acho que é isso aí O vídeo vai ficar por aqui Eu não falei muita coisa Mas no próximo vídeo Eu posso falar mais coisas E que mais coisas E mais coisas E mais coisas Pra explicar pra vocês direito As paradas aí Beleza? Tamo junto Tamo junto Até um próximo vídeo aí E comenta aí O que vocês acharam aí Das ideias aí Desse Dorgas aí O que vocês estão achando Deixa seu like aí Segue no Twitter Instagram aí Se quiser me acompanhar Eu não tô entrando nas redes sociais Eu nunca vi a rede social Que acompanha É a minha mesmo É só o Facebook Se quiser me adicionar Tá na descrição aí É isso aí Tchau